Estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal, ok? E desta vez estamos aqui para um vídeo muito topzão Porque um subscrito ao meu, Manos, e um subscrito ao meu, obrigado aqui em Leandro Leandro, já agora passem aí pelo canal dele e subscrevam e deixem os likezinhos Ele deu-me um jogo na live que eu gostei de jogar, Manos, gostei Sinceramente gostei de jogar e estou viciado Eu estou acordado desde o tamanho A, são 11 e 18, a jogar isto, ok? Portanto, o jogo é pixel game 3D, Manos O jogo é muito topzão, muito épico, minha Mano Eu fiz uma partida, matei 9, mas nós perdemos 28 a 29 Ok? Aita porra! Nós perdemos 28 a 29 Eu fui o que fiquei em primeiro lugar, foi o que fiz mais pontos, foi o que matei mais E perdemos 28 a 29 Eu os iei Ok, eu estou aqui no escuro, minha mãe da raça Então, observa, isto é online, ok pessoal? Eu depois, se quiserem, quem quiser, se vocês querem que eu traguem isto como série aqui para o canal Vamos bater em uma meta de 10 likes, ok pessoal? Eu acredito, nós sempre conseguimos bater em uma meta de 10 likes Pessoal, eu já volto, tá bem? Ok, pessoal, esta batalha, não vou entrar nesta batalha, pessoal Porque a batalha, vão ser tipo 20 segundos, ok? Que é o tempo rápido E se eu enterasse, não ia matar nenhum Agora o próximo jogo para participar Obrigado Já estou a perceber mais e menos aqui, dual Ok Armas Sekundária Que isto? Se Darkness Secundária Huuummmmm Especial Eu ganhei esta arma aqui, esta arma é muito forte mesmo, alugado, só está alugado. Não esqueçam pessoal, hoje a noite livestream, hashtag 3 ok pessoal, e hoje, vamos trazer dois vídeos para a live, vai ser Clash Royale, e Pixar grande 3D. Passa ai na live, como é óbvio, tu passas sempre, porque eu sei, tu comentas sempre e eu vejo. Portanto pessoal, obrigadão ai pelo apoio. Já comecei isto aqui a falar para vocês, olhem só. Eu faço isto e eu morro. É muito top a arma, não é? Ó tem leiais satãs. Aqui outro. Eu faço isto e eu morro. Esta arma é muito satanica, é mesmo. Muito top, é muito forte. F***. Matei-me. Isto é estúpido quando isto acontece. Vocês vão andar para trás e depois caem ao mar. Não preciso me esconder. Não preciso me esconder. Ok, vamos por aqui. Ah, tem ali um velho. Ai, é fósforo. Ai, quase te acertavam. Caiu. Caiu ao mar. Ai não, o gajo ficou ali. Ai, como é que sou? Pode sair para ali. Vá, vá. Também agora já perdeste. Tãozinho de chique. Quer dizer que fugiste? É, fugi, fugi. Ui. Eu a um bocado fiz double kill e triple kill. Eu não sei se fiz quadro daquilo. Ah, vou aí. Esta arma serve mais para atacar ao longe. De perto não dá lá. Ai, filho dá por mim. Escondeu-se ali. Escondeu-se ali. Boa aí. Parem de se mexer. Ando mais um bocadinho para a frente. E não, granada não. Falhou a granada. Eu comecei o jogo ontem. E já estou... Não estou... Assim tão mal. Ainda bem que o gajo está lá na minha frente. Foda-se. Eu detesto essa arma. Ai, dá para... Rapaz, velho. Agora é que vai ser. Eu preciso de balas. Mano, balas. Eu preciso de balas. Mano, e agora? Como é que eu vou buscar balas? Vamos ver isto para eu ter de ir ao outro lado deles. E agora? Se és tu, saís daí. Eu até te mato. Não fioe. Não fioe. Tomas. Mano, eu só tenho mais uma bala. Fonics. Matei-me. Que cai-me num sitio com balas. Acho que tenho de lá abaixo. Será que tem um em baixo? Eu preciso num sitio que tinha balas. Isto aqui tem balas. Derrota. Perdemos. Por quanto? Vou-me matar. Por quanto é que perdemos? 17 a 16. Outra vez. Eu vou-me matar. E matei 7 gajos. E perdemos. 16 a 17. Para me irritar. Eu matei 7 gajos. É bom ter matado. Eu não estou irritado. Porque eu mato. Ah, boi. Anda lá com um bocado. Estavas a meter hoje. Agora mesmo. Anda. Fui ou não foi? Se não foi. É foda-se. Foda-se. Pumas. Vamos. Vamos. Agora assustem-me. Ah, não vingas para aqui filhinho. Vou comer com uma arma destas. Rapaz velho. E olha. E a que eu estava a te dire. Olha. A que eu estava a te dire. Filha da puta. Onde é que o boi está? Agora sim tu vai falecer! Pumas! Eu não tenho tempo de matar todos! Eu não gosto de ir para aqui! Eu não gosto de ir para aqui! Eu não gosto de ir para aqui! Eu às vezes bato contra as coisas! Ah por aí! Não! Mata! Matei! Diz que matei ao menos! O que é que é? O que é que é? Vida! Eu não preciso de vida! Não preciso de balas! Pumas! Pumas! Só pegares ali em cima! Com uma arma de fogo! Ui! Rapaz! Matei! Mano! Podias estar quietinho em um segundo! Não! Olha! E estás quieto! Ui! Não, 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 agora, agora Oh, mano, isso que lás lá em cima Só matando Apoye Matei-o, como é que eu me matei, eu te parei a sorte Ai não, velho, ai não, esse não Vou me virar Ai, boi, para de saltar Vou parar para de saltar Mamá, ai não, filhinho Oh, pois é, já me esqueci Sim, demora, ai não, aquele gajo, aquele gajo está a se enganar De mim, eu ainda vou me enganar dele Outro, outro gajo Vamos lá, vamos paga Este mapa é meu top Só engana-me, só para que lado é que eu tenho de esperar Pumas Filhão Mano, como é que o gajo me está a saltar Oh, mano, fogo, não me ponham cá em baixo Vai para ali Vai para aqui Oh, mano, sempre me ponham cá em baixo Eu não gosto de picar para baixo Vitória, mano Vitória, mais 60 e tal de troféus, mano Já estou para o 14, matei 14, mano O que é? Apenas por 60 minutos você pode comprar Comprar? Mas eu não tenho guita, velho Eu não tenho moeda Não é? Se eu tivesse moeda, até comprar Mas está com 70% de desconto, mano Eu só posso estar com ela 60 minutos Vou deixar de matar a mão Matar muitos Bosta Level 4, que é lá, sabe o nível? 5, dá o mesmo ouro Isso mesmo, 15 mil de ouro 15 mil foi o que me derrubou a seguir Oh, está lá para a batalha, filhinho Ah, ok, este vídeo já está passado o limite Mano A minha arma A minha arma A minha arma Não é possível tocar esta merda Agora vou estar a morrer, não vou matar quase nenhum Vamos a mais esta partida, vamos lá ver Não, não tenho mira Bem, mas olha, 30 tiros e os gays morrem Oh, filho, está quieto Oh, ui Não me aparecem os gays à frente É isso, fica à minha frente que assim não morreu Olha, o pássaro E depois ele ia dar camalhote Oh, filho Não tenho mais balas Então vou disparar para o caramba Oh, mano Oh, mano, assim não dá Granada Sem aquela arma eu não consigo Sem aquela arma eu não consigo Sem aquela arma eu não consigo Se eu estiver a soltar mas já estavas morto Olha, ainda mata a minhulha Ajeita lá Onde a bui Morreste É, está a perder Diz que fui a que matei Fui a que matei Foda-me O gays não morre Olha, o gays não morre Está lá Ao mar O gays não morre Vou estar a usar a armadura Só pode Se é para usar essa arma Está minhulha Mas que ela é uma bosta Pum 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 Não matei ninguém Pá, não matei ninguém Olha, o filho Sai-me da frente O que é que está se achando? O que é que está se achando? Matei Filha da p... Está lá Eu também testo os gays de baixo Mas também não gosto de jogar lá Mas pronto Bum 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 Matei Matei Olha está Matei é boa Acer que eu não morro Vou pegar a p... Pagar a p... Apaga os tiros Pagar a p... Valei 3 tiros E o gays manda-me um... Derrote 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 Batei 2 Batei 2 O coo Mas... Prontos Pessoal Eu gostei muito deste jogo É muito topzão A sério Portanto Se vocês estarem Não esqueçam de deixar ali likezinhos Se vocês querem este jogo Começarem aqui no canal Portanto Para ter uma meta de... 12 likes 12 likes Ali eu trago isto Ok? E trago uma série disto aqui para o canal Senão só vou trazer de live streams Nas live streams Ok? E se trouxerem os dois é muito bom Porque... Assim... Para quem gosta Vê mais tempo Não é? Ok? Portanto... Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Até logo Uiii Puiiii Puiiii